Bora aqui mais uma parte do último nível Esse último nível eu ia jogar só 3 joguinhos Porque as pontuação permite Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Na primeira tentativa eu já consegui Vai entender esse jogo E esse nível Só tem jogos ferrados aqui Então vamos embora Continuar E aí 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 Mais um jogo concluído Tá sendo bem no limite essa vez Os dois jogos foram 30 mil pontos Simplesmente um objetivo Vamos ao último jogo de hoje Vamos ao passo a passo Bom, esse foi treta demais Viu que eu não consegui nem começar Parece que o objetivo é pegar As frutinhas E fugir dos inimigos Mas eu perdi totalmente o controle E o touch falhou também Bom, esse foi o vídeo de hoje Joguei 3 joguinhos, passei 2 Se gostou deixa o like aí Isso é tudo por hoje E falou Próxima Próxima semana será o último nível Última parte também